Salve rapaziada, como vocês viram aí no título do vídeo, é cara, mais um golpe, mais um golpe Rapaz tomou um golpe, mandou a placa pra gente, tá separada aqui, tá? E a gente vai tentar reparar em vídeo, diagnosticar, o Igor já foi embora, o Sinel já foi embora Então vou fazer aqui sozinho e a gente tá preparando um vídeo novo aí A gente tá montando uma placa pra adrenalina e tal, o canal Adrenaline aí A gente vai mandar pra eles uma RX 5600 XT modificada, parecida com aquela que a gente mandou pra MW Informática Só que essa vai ter alguns detalhes aí que só a placa do Adrenaline vai ter, tá bom? A gente vai fazer conteúdo aqui no canal e provavelmente lá no canal deles eles devem falar alguma coisa Valeu Adrenaline pela oportunidade, a placa tá aqui Detalhe, você que for mandar uma placa pra gente consertar e talvez virar vídeo Seja aqueles vídeos curtos ou um vídeo mais longo, que é o caso desse Você tem que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Todas as pessoas que já mandaram placa pra gente fazer vídeo, fazer vídeo curto Qualquer outro tipo, eu agradeço, fico muito feliz Porque é cada comentário que a gente lê que parece que os caras tão falando com um jogador de futebol Ah, sou seu fã, sou isso, aquilo E cara, a gente só conserta algumas placas, sabe? É simples o que a gente faz, não chega perto de uma celebridade desse nível Pelo menos é o que eu penso, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou jogar a câmera Deixa eu só pegar a cartinha que ele mandou aqui Cartinha não, é o coisa Ah, vou deixar meu salve aí pro Pepper Eye Eu vejo que ele sempre tá replicando o que a gente posta Ou quando sai no video cards Ou alguma notícia assim Pepper Eye é muito gente boa E ele perguntou se eu assisto os vídeos dele Eu assisto Pelo menos o resumo eu sempre acompanho Porque ele informa muito rápido As pessoas, as pessoas que não tem tempo Ver aquele vídeo ali já ficam informados a semana inteira Pepper Eye, valeu aí Eu vou continuar com os vídeos de análise de placa, tá? A gente vai continuar comprando nos sites Eu vou ver como eu vou bolar aí pra gente comprar essas placas Porque eu não tenho tanto dinheiro como o pessoal imagina Mas eu quero continuar com a série Só que o AdSense do YouTube não paga Não paga nem duas placas Uma placa que eu comprei Mas eu ainda quero continuar Porque é movimento canal, né? Então vamos lá Placa tá aqui Vamos ler aqui o relatório Ó, esse aqui foi o próprio cliente Que colocou aqui Ele que escreveu isso aqui O nome dele é Vitor, tá? Tá do outro lado Tem os dados dele Eu não vou mostrar isso Só vou mostrar o que ele escreveu Placa comprada na OLX Sofreu um golpe Provavelmente o vendedor Possuía duas placas do mesmo modelo Me mostrou uma funcionando E me entregou a outra Coloquei a placa no PC Ela não ligou Testei em dois outros PCs Também não funcionou Ou seja Ele confirmou aqui Que a placa tá com defeito Então, Vitor A gente vai tentar analisar ela aqui em vídeo, tá bom? Tomara que dê reparo E é isso aí, meu brother Valeu por ter enviado E vamos aí pra análise, tá bom? Obrigado aí Vocês que estão mandando as placas Vocês são muito gente boa Cada elogio que a gente recebe Que realmente eu fico, assim Fico muito feliz Então vamos lá Vitor, o que a gente vai fazer? Você tá aqui acompanhando a análise O pessoal também Como eu sempre falo Eu fico olhando ali Porque meu retorno da câmera tá pra lá, tá? Mas vocês devem estar vendo Eu pequenininho E provavelmente a placa aí Na edição Deve estar aparecendo ela inteira Então é uma placa da Game War, tá? Se eu não me engano Quem fabrica essa placa aqui É a pallet, tá? Do grupo da Galaxy aí Uma placa legal E é uma 3090, né? Então vamos A primeira coisa que a gente vai analisar É se ela tem um curto, tá? Vamos lá Aí o Zé não mostra o multímetro pra vocês Vocês não conseguem entender O que eu tô fazendo, né? Então Aqui tá bom Não tem curto Faz um comentário aí Você acha que ela vai ter reparo ou não? Eu juro por Deus Eu não abri essa placa Eu nem sei se o chip dela tá bom Se as memórias tão boas Não sei Não sei se também Se o Victor mandou pra outro lugar Vou filmar aqui Com o que ele falou Hum... Não Segundo ele A placa nunca passou por outra assistência Então Vamos confiar aí O pessoal às vezes fala que nunca passou E às vezes passou, né? Vamos confiar na palavra do Victor Ó A placa aqui Ela não tem curto Eu vou ligá-la aqui rapidinho Provavelmente vocês não vão ver Que tá a câmera ali Mas... Vamos ver Golpe, golpe Ó Deixa eu mostrar aqui na câmera Eu já vi que aqui ó Tem um pouco de... Ó Não tem um adesivo aqui Então provavelmente essa placa já sofreu aí um BGA Tá? Ou pelo menos Pelo menos uma limpeza Eu vou puxar o celular E aí vocês vêem daqui em diante com o celular Acho que é melhor Falei pra vocês Ó o retorno ali Então vamos ver aqui o consumo O que importa mais é Esse carinha aqui É o consumo Vamos lá Eu vou ligar Ó Liguei E teve um consumo E logo baixou Não girou o cooler Então provavelmente essa placa tá sem as tensões, tá? Então vamos desmontar ela aí Pra continuar a análise Se tiver sorte A gente vai dar reparo Se ele não tiver sorte Provavelmente esse chip ele tá com defeito Por isso que você tá fazendo isso Então é um negócio aí Que a gente vai ter que analisar em vídeo Tomara que dê certo Então bora lá, Victor Vamos voltar pra câmera aqui Desmontar a bichinha E começar Ó, se dá um salve aí na Snowdog Eles sempre mandam pasta pra gente, tá? A gente mal fala deles E eles sempre estão mandando pasta Então se você tá buscando uma pasta de qualidade aí A Snowdog é fácil de encontrar na Pichal Na Kabum No Mercado Livre E a pasta é boa A gente usa aqui, tá? Há alguns casos que a gente usa MC4 Usa Silver 5 Usa outras pastas Mas de modo geral aí 60, 70% das placas que a gente faz Aqui a gente usa o Snowdog, tá? É sempre bom você que tem assistência Dar aquela variada Porque tem situações que realmente a Snowdog fica melhor E tem situações que a MX4 fica melhor Que a Silver 5 fica melhor Então é isso, tá? Eu recomendo a pasta deles, tá? É uma pasta boa Mas é aquilo que eu tô falando Tô sendo imparcial Tem pastas aí Que dependendo da situação Vai se dar melhor que a Snowdog Depende da situação E tem situações que a Snowdog fica bem melhor Então é isso Compre a Snowdog Faz o teste E provavelmente você vai gostar Ó, claramente veio faltando parafuso Pessoal, eu tinha falado que era uma 3090 no começo Eu não tenho certeza Se eu falei, eu vou cortar essa parte Ou provavelmente eu vou deixar E agora, você que tá assistindo até agora Você vai entender que eu já me corrigi Essa é uma 3080, tá? Eu li de novo ali o papel É 3080, não é 90 não Ó, aqui eu já consigo ver que foi mexido Tá? Aqui foi mexido Tá claramente mexido Ó, aqui tá mexido Aqui tem solda, ó Aqui tem solda Aqui tá mexido Acho que tá até uma trilha arrancada aqui Né? Então a gente já tem esse problema É, a primeira coisa que eu vou ver É se o... Se a memória tá em curto Se a memória estiver em curto Provavelmente o vídeo vai acabar aqui Tá? O setor da memória 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 E... Memória, tá? Então vamos lá Vamos medir com terra É, ó gente Em curto Totalmente em curto Vamos ver 1.8 1.8 ele sai dessa porta lógica aqui Ó, 1.8 ele vem dessa porta lógica aqui Tá em curto também É, infelizmente Parece Eu vou continuar abrindo aqui Pra gente dar mais ênfase no vídeo Mas parece que Placa tá com Com chip danificado Quando essas Essas É... Resistência abaixa É o O GPU danificado Tá bem Tá bem futucada mesmo Porque Tem coisas aqui que Tava bem ruim de tirar Ah Meu Deus Cadê o chip disso aqui, gente? Cês vão Cês vão achar que eu tô mentindo Que eu inventei isso aqui Não é Deixa até ver se não sabe Não tem, ó Não tem mais nada O cara A pessoa só me mandou isso Não tem nada aqui Não tem nada Ó, não tem, ó Não tem CID BIOS Não tem memória Não tem GPU Eu vou até pegar o histórico Do... Do... Do e-mail Pra vocês não acharem que eu plantei isso daqui Pra fazer conteúdo pra internet Eu realmente recebi essa placa sim E de... E acabei de abrir ela e ver como que ela tá Ó Aqui o PWM tá mexido Tá tudo mexido Ó Sem MOSFET Complicado Nessa situação aqui Se o Vitor tivesse falado pro... Pro cara que foi entregar a placa Abrir a placa na frente dele Já... O cara já ia sair correndo, provavelmente Né? Porque dá... O cara não ia abrir a placa Cadê o chip? Cadê as coisas? Então, pessoal É... Aqui Eu não sei nem o que dizer Porque... Daqui a pouco a gente vai tá Negociando placas aí E falando pra pessoa Abrir na nossa frente Pra gente ver se tem chip Se tem memória Porque... Cara, de verdade Eu não sei nem o que falar Eu não sei nem o que falar Eu vou... Eu vou terminar esse vídeo aqui E eu já vou gravar um outro em cima E avisar o Vitor O Vitor nem... Ele nem vai assistir esse vídeo Ao vivo junto com vocês Na hora Ele vai saber da situação antes Porque eu vou avisar ele Vou avisar ele antes Ó Não tem BIOS Não tem chip E não tem memória É... Eu tava todo disposto aqui Pra consertar a placa Mas infelizmente Não tem o que fazer Não tem chip Não tem memória Não tem nada Tá... Tá vendo... Isso aqui que você tá vendo Mais o cooler Mais... É... Backplate Tá vendo isso aqui? Juntando isso Não dá 25% Do valor da placa O... O valor da placa Mesmo Tá nas memórias E tá no GPU GPU é mais ou menos Uns 60% Memória é 10% Aí os 25% é espalhado No PCB No capastor No dissipador No termopad E tudo mais Conectores Academia e tudo Quando não tem GPU E não tem memória Não tem o que fazer Ó Pra o vídeo não ficar muito ruim Vamos pro Aliexpress Vocês vão entender Vamos pro Aliexpress Quanto que sairia Essa placa aí Pra tentar Colocá-la pra funcionar Ó pessoal Tô aqui no review Do Tech Power Up Ele pegou uma Asus Mas aqui a gente Só quer o nome da memória Vamos pegar aqui O nome da memória O nome da memória Aqui Vamos pro Aliexpress Aqui ó Tem a memória B8PWW É a mesma Tava me custando É 34 reais Essa memória não é muito cara A gente vai precisar de 10 Tá Então Beleza Adicionar no carrinho Agora A gente vai pegar O nome do chip 3080 O nome do chip é esse aqui A gente copia Vamos pro Aliexpress E ó A gente tem esse Então a gente tem de vários preços Ó Esse aqui tá dizendo Que é 100% novo Vamos ver Esse aqui ó Código é esse aqui É 1821 Se for ter um imposto A gente vai pra essa brincadeira aqui Vamos colocar no carrinho também Né Porque A memória a gente até consegue fugir do imposto O chip não Porque o chip é valor único Aqui tá dando ó 2.168 Mais 2.011 Essa placa vai ficar mais de 4.000 de peça Pra gente colocar lá pra funcionar Tá Por isso que não compensa Quando danifica essas duas peças Tá Memória aqui O custo não tá tão caro Mas o chip ó Que eu falei É extremamente caro E tem a chance Dessas duas peças serem usadas Tá Não dá pra confiar nesses anúncios Do AliExpress Tá Então infelizmente Não tem nem o que fazer Ó Aí Indo aqui pro Mercado Livre Vamos pro Mercado Livre Vamos colocar usada Né E ó A gente acha 3080 É por 2.800 3.200 Né As mais Mais top 4 e pouco Claro que ó A mesma aqui ó Ganhou um ó Vamos entrar aqui Ó Esse vendedor tem reputação Então provavelmente ele vai entregar Então você que for comprar Veja sempre a reputação do vendedor Né Então ó Tem até uma Uma da China aqui Que é claramente chinesa Tá muito mais em conta Ó Tem reputação também Então provavelmente entrega Vai entregar funcionando Então não faz sentido você gastar 4 mil reais Fora mão de obra Pra ter essa placa funcionando Então infelizmente não tem muito o que fazer É pessoal Infelizmente não tem o que fazer Vou Vou gravar o vídeo aqui pro Vitor Vou avisar ele Vou devolver a placa É muito provavelmente que ele nem vai querer Nesses casos aqui A gente já pegou casos para cedo Tá Não é tão incomum Acontece bastante E o cliente nem quer mais de volta Vai pagar Vai pagar frete pra quê? Pra ficar Meio que uma sucata Só tem valor do cooler Talvez ele consiga vender o cooler Pra alguém Que tá com Uma placa igual Com defeito na ventoinha O dissipador não tá pegando legal Talvez ele consiga Tirar alguma coisa De prejuízo Disso tudo Mas da nossa parte Realmente não tem muito o que fazer Como eu falei As peças é muito cara Queria que esse vídeo Tivesse um final Alegre Feliz Mas Não vai rolar Então é isso aí pessoal Valeu Vitor por ter enviado a placa A gente queria realmente Concentrar sua placa Mas não dá Os custos ali É totalmente viável Fora que é tentativa A gente só vai saber Se vai dar certo Soldando todas essas peças Pode ser que não dê Tem mais coisas aqui E está com defeito Tá bom? Você que ficou até o final Meu muito obrigado Deixe o seu comentário Se possível Se inscreva no canal Se estiver chegando agora E se você quiser enviar uma placa Eu vou deixar os dados aí Você pode entrar em contato Pelo e-mail e pelo site Você vai ter um pré-orçamento Para já saber mais ou menos Quanto vai gastar Se a placa tiver reparo A gente trabalha dessa forma Assim você não perde tempo Mandando a placa E pedindo ela de volta Porque achou o orçamento muito caro E a gente também não perde tempo Concentrando uma placa Que depois você não vai aprovar Então a gente trabalha com o pré-orçamento Se for uma coisa muito, muito, muito simples A gente sempre dá uma reduzida no valor Mas normalmente não é Beleza? Então é isso aí Obrigado Valeu Falou E até mais Não foge do canal Vai ter vídeo pesado A gente modificando a placa Para ir para a Adrenalina E vai ser muito legal Espero que o vídeo caro Tom Hales Até que parar para o público Beleza? E o próprio Adrenalina Óbvio Valeu